Fala, galera bonita! Sejam bem-vindos ao meu canal. Fiquem à vontade para se inscrever. Se inscrevam para estar dando uma forcinha para a Milus Katian. Comentem. Lembrando que as indicações de vocês são sempre muito bem-vindas. Só não vou reagir se tiver problemas com direitos autorais ou se caso o vítima vai ser excluído. Pode demorar um pouquinho, mas vai aparecer aqui. Só não vou reagir se tiver problemas com direitos autorais. Belezinha? Gente, hoje vamos aí de Unrap e Flash Beats. Olha só essa parceria aí top. Vai ser o Rap do Shisui e do Itachi. Então, para quem não conhece, são dois personagens aí do Naruto. Já reagi aí a outros vídeos, tanto do Naruto, para quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de Naruto. Já assisti todos os episódios. Assim como eu também já reagi a outros vídeos do canal do Unrap e também do Flash Beats. E vamos que vamos ver qual vai ser o babadinho de hoje. Para proteger a todos, Para proteger a todos, Tentei fazer o possível Tentei fazer o possível E pelo bem do meu povo E pelo bem do meu povo Esse foi o meu sacrifício Esse foi o meu sacrifício Na minha infância eu entendi que guerra só gerava dor E todo esse sofrimento traumatizou minha mente Eu sentia a todo instante o desespero e o terror Eu já cansei de ver corpos espalhados na minha frente Um ataque na minha vila gerou a desconfiança Utirras injustiçados culpados pela matança Medo trouxe a revolta criando um golpe de estado Perante essa decisão forçada a escolher um lado Eu não quero escolher um lado pra ter que lutar de novo Isso não vai levar a nada, ninguém vencerá esse jogo Só precisamos de tempo, deve haver outra saída Encontrar um meio termo entre a vila e os utihras E eu entendo, está tudo em nossas mãos Nós iremos conseguir ainda, não é tarde demais Uma coisa eu aprendi E levo em meu coração Só quem viu o terror da guerra sabe o valor da paz Eu vou proteger cada criança e família Estou disposto em sacrificar minha vida Pela honra do meu clã E pela paz na minha fila Renuncio ao meu orgulho e sacrifico minha vida Eu vou me levar a honra do clã Eu vou me levar a honra do clã E eu lembro que eu vou me levar Fui demais Fui demais Mantenha a paz em Konoha, essa é minha missão Te conheço, há muito tempo, tem algo te incomodando Eu tentei, mas no final, só pude atrasar o plano A vontade dos utihras é maior do que eu pensei Me desculpa, mas eu acho que dessa vez eu falhei As coisas estão difíceis e eu não sei o que fazer Essa expressão em seu rosto não combina com você Talvez, você esteja certo, afinal Não se preocupe, sei que tudo vai dar certo no final Veritachi com o irmão foi o que me fez entender Laços que foram formados, não deixarem se romper Não posso aceitar isso, te vendo um triste caminho Esse peso no seu ombro não vai carregar sozinho Tentativas de um apelo para achar a solução De um jeito ou de outro, tudo vai se resolver Vou impedir essa guerra, pelo bem da minha nação Mesmo que eu sacrifique tudo, a paz vai prevalecer Eu vou proteger cada criança e família Estou disposto a sacrificar minha vida Pela honra do meu clã e pela paz na minha vila Renuncio meu orgulho e sacrifico minha vida Eu vou preservar a honra do clã UTIHA Estou de acordo em manter a paz na vila Seja através da luz ou mesmo na escuridão Manter a paz em Konoha, essa é minha missão Se a guerra acontecer, outras vilas entrarão O sangue vai aumentar e tudo será em vão Eu queria poder lutar do seu lado, meu irmão Mas chegou o meu momento, aqui acaba minha missão Você não pode fazer isso, deve haver outra saída Não sei se tenho essa força pra proteger nossa vila Lembra que ser pessimista não combina com você Não me esqueça o que eu te diz e tudo vai se resolver Somente meu melhor amigo, eu confio essa missão Honre o nome dos UTIHAs e proteja toda folha Eu te prometo, seguir todos os seus passos, meu irmão Diante de tudo que passamos, vou manter sua escolha Eu sei bem que no fundo você sabe o que fazer Terá um caminho longo marcado de solidão Adeus meu melhor amigo, deixo o resto com você Então deixe tudo comigo e descanse em paz, meu irmão Ai gente, que história triste Ai, eu amo essas histórias do Naruto Na realidade, meu povo, é assim, né A história do Shisui, do Itachi, né São histórias de sacrifícios mesmo Pela vila, pra manter a paz E assim, gente, essa galera Assim como o Orochimaru, eles entendem O que uma guerra traz E às vezes assim, o Naruto faz eu pensar muito Sobre essa questão do ser humano, né Até hoje a gente vive isso Na realidade a gente vive isso, né São países que invadem outros Por ganância, por dinheiro, né Por futilidades E o Naruto, claro, né Não tá vinculado a dinheiro Mas tá vinculado a poder, né E no fim das contas Hoje nós vivemos isso, né Dinheiro é poder, né Em certo sentido E quanto mais dinheiro, mais poder, né Então Eu acho muito de comparar com a nossa realidade E o Shisui e o Itachi Eles tentam impedir isso, né Eles são aquelas pessoas que lutam Por todos nós, né Então assim, trazendo um pouquinho pra nossa realidade Existem muitas pessoas que lutam pelos nossos direitos Então é tipo assim A gente não faz nada, né A gente só reclama A gente só vê as notícias Mas no fundo, no fundo, ninguém faz nada A gente só assiste de cabarote O que acontece no mundo O que acontece com as crianças, né Que passam fome Os refugiados Então a guerra, gente Ela é assim Claro que hoje a gente vive vários tipos de guerras, né Guerras ideológicas As guerras, né Econômicas, né Não é especificamente uma guerra De ir lá matar Mas Nós também temos esse tipo de guerra, né Falando assim De uma forma geral do mundo Mas Nossa Naruto, ele traz muito Essa perspectiva, né Então De pessoas que tentam lutar Para manter a paz Então Eu acho que a música que traz isso Ficou muito legal Essa parceria do Unrap com Flash Beats Aí Gostei bastante E é isso, galera Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de curtir De comentar E de se inscrever Beijinho pra vocês E até o nosso próximo vídeo